Sagitário, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, não aceite convites hoje, você precisa de paz e tranquilidade para se concentrar em si mesmo, você poderia acalmar a sua tensão nervosa passando algum tempo com a natureza, tente jardinagem, por exemplo, humor, sua palavra será posta à prova, mantenha os seus compromissos acima de tudo e não se deixe ser jogado fora do curso, amor, você está ansioso para olhar as bases de sua vida amorosa de perto, tire o tempo que precisar sem se apressar em decisões de longo alcance, este é o momento para uma discussão profunda com o seu parceiro, dinheiro, é hora de realmente avaliar as últimas semanas, concentre-se você vai ver as coisas mais claramente, trabalho, nada vai fazer você mudar de ideia, você seguirá seus próprios conselhos, com um sorriso, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.